Na minha cama o seu cheiro, na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim, quero te pegar de novo Isso é Gleison RF, isso é Gleison RF Ai que delícia Eita porra Eu entro nesse quarto, dá uma saudade dela E do amor gostoso que eu fazia com ela Tirava sua roupa, beijava o seu pescoço Dava um calo no meu corpo, uma chama do amor Os seus lábios no meio, nós dois se amando E a chuva no telhado, enfeitando a nossa noite Na minha cama o seu cheiro, na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim, quero te pegar de novo Na minha cama o seu cheiro, na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim, quero te pegar de novo Eu entro nesse quarto, dá uma saudade dela E do amor gostoso que eu fazia com ela Tirava sua roupa, beijava o seu pescoço Dá um calo no meu corpo, uma chama do amor Os seus lábios no meio, nós dois se amando E a chuva no telhado, enfeitando a nossa noite Quebra! Na minha cama o seu cheiro, na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim, quero te pegar de novo Na minha cama o seu cheiro, na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim, quero te pegar de novo Na minha cama o seu cheiro, na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim, quero te pegar de novo Na minha cama o seu cheiro, na minha boca o seu gosto Deixou digitais em mim, quero te pegar de novo As novinhas tão fazendo o hit do verão Ou tão indo pro baile pra bater o bumbum no chão As novinhas tão fazendo o hit do verão Ou tão indo pro baile pra bater o bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver É moda em São Paulo As novinhas querem fazer Bater o bumbum no chão Até o dia amanhecer Ou quando bate o gravo A novinha vai no chão É bola bem gostoso E bate que bate com o bumbum no chão Quebra a novinha Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Chegou o Gleison RF, hein? Chegou o Gleison RF, hein? Ai que delícia FlavinhosCBS.com.net As novinhas tão fazendo o hit do verão Tão indo pro baile pra bater o bumbum no chão As novinhas tão fazendo o hit do verão Tão indo pro baile pra bater o bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver É moda em São Paulo As novinhas querem fazer Bater o bumbum no chão Até o dia amanhecer Ou quando bate ou grave A novinha vai no chão É bola bem gostosa E bate que bate com o bumbum no chão Quebra a novinha Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver bumbum no chão Bumbum, 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 bumbum Chegou o Gleisson R.F.M Chegou o Gleisson R.F.M Chegou o Gleisson R.F.M E aí meninas Desce com a bunda no chão Vai Tô chamando a atenção De Ferrari eu estou E aí meninas Vem pro meu mundo Vem pro meu mundo Chegou o Gleisson R.F.M Chegou o Gleisson R.F.M Vem comigo assim ó Cheguei de Ferrari Agora é só ostentação As mina querendo uma selfie Aqui com o patrão Só a calma e meninas Que eu tô aqui pra todas Não precisa brigar Não precisa ficar louca Acalma aí mulher Vou tirar foto contigo Só tô dando um autógrafo Pra essa novinha aqui Se eu ando de Ferrari Ela aspira Não entenda essas meninas O que é que eu vou fazer A minha vida é diferenciada Onde eu passo sou conhecido Pela mulherada Tô chamando a atenção De Ferrari eu estou Tô chamando a atenção De Ferrari eu estou Chegou o Gleisson R.F.M Chegou o Gleisson R.F.M Aqui com o patrão Só a calma e meninas Que eu tô aqui pra todas Não precisa brigar Não precisa ficar louca Acalma aí mulher Vou tirar foto contigo Só tô dando um autógrafo Pra essa novinha aqui Se eu ando de Ferrari Ela aspira Não entenda essas meninas O que é que eu vou fazer A minha vida é diferenciada Onde eu passo sou conhecido Pela mulherada Tô chamando a atenção De Ferrari eu estou 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 Tô chamando a atenção Tô chamando a atenção Chegou o Gleison R.E.F. Cachaça Hoje eu posso beber Posso ir pra balada Tô chamando a atenção Tô chamando a atenção Tô chamando a atenção Hoje eu vou beber e não tô nem ligando Ei, cachaça, ei, cachaça, o Hoje eu vou beber e não tô nem ligando Ei, cachaça, ei, cachaça, o Hoje eu vou beber e não tô nem ligando Eita porra Essa é pra tocar nos paredões, hein Ei, ei Eu antes não bebia, mamãe não deixava Era menor de idade, era menor de idade Completei 18 anos, eu vou virar a página Não tô nem ligando, eu vou tomar cachaça Hoje eu posso beber, posso ir pra balada Posso dirigir o meu carro, posso dirigir o meu carro Hoje eu posso beber, posso ir pra balada Posso dirigir o meu carro, posso dirigir o meu carro Ei, cachaça aí, ei, cachaça-o Hoje eu vou beber e não tô nem ligando Ei, cachaça aí, ei, cachaça-o Hoje eu vou beber e não tô nem ligando Energético Monster, Jack Daniels, Catuaba Tô bebendo de tudo, tô ligando pra nada Energético Monster, Jack Daniels, Catuaba Tô bebendo de tudo, tô ligando pra nada Ei, cachaça aí, ei, cachaça-o Hoje eu vou beber e não tô nem ligando Ei, cachaça aí, ei, cachaça-o Hoje eu vou beber e não tô nem ligando Ei, cachaça aí, ei, cachaça-o Hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Ei, cachaça aí, ei, cachaça, hoje eu vou beber, e não tô nem ligando Show! Chegou o Gleison RF, hein, chegou o Gleison RF, hein E aí mãe, sinto muito em dizer, mas eu não vou casar, hein Eita porra! Mamãe quer me ver casado, me ver casado Pra que ter só uma, meu dinheiro dá pra várias Mamãe quer me ver casado, me ver casado Pra que ter só uma, meu dinheiro dá pra várias Me apaixonei nessa vida, vou de solteiro Eu posso pegar várias pra gastar, o meu dinheiro fica em casa, não dá Eu não consigo, não sei me fazer de santo, gosto de adrenalina Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera FlavinhoCDS.com.net Vem comigo assim ó Mamãe quer me ver casado, me ver casado Pra que ter só uma, meu dinheiro dá pra várias Mamãe quer me ver casado, me ver casado Pra que ter só uma, meu dinheiro dá pra várias Me apaixonei nessa vida, vou de solteiro Eu posso pegar várias pra gastar, o meu dinheiro fica em casa, não dá Eu não consigo, não sei me fazer de santo, gosto de adrenalina Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera Mamãe eu não vou casar, mamãe eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera Mamãe, eu não vou casar, mamãe, eu não vou casar Sinto muito em dizer, mas sou o rei da fulera, gente Casar pra quê? Se solteiro é bem melhor, hein? Gleison RDF, falando de amor Ninguém me ouve mais, aqui nessa cidade Eu tô sofrendo tanto, e ninguém vem me consolar Tô bebendo, tô chorando, tô sofrendo, e ninguém vem me dar conselhos Eu já perdi a conta do quanto eu já bebi Caçom vai anotando, mais tarde eu pago aí Bateu uma vontade louca de ligar pra ela Mas não adianta tentar, ela não vai me atender Bateu uma vontade louca de ligar pra ela Mas não adianta tentar, ela não vai me atender E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto, sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto, sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto, sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto, sem você aqui Chegou Gleison RDF, quem? Chegou Gleison RDF, quem? Ninguém me ouve mais Aqui nessa cidade, eu tô sofrendo tanto E ninguém vem me consolar, tô bebendo, tô chorando, tô sofrendo E ninguém vem me dar conselhos Eu já perdi a conta do quanto eu já bebi Que a som vai anotando, mais tarde eu pago aí Bateu uma vontade louca de ligar pra ela Mas não adianta tentar, ela não vai me atender Bateu uma vontade louca de ligar pra ela Mas não adianta tentar, ela não vai me atender E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui E ô morena, volta pra mim Eu tô sofrendo tanto sem você aqui Eu tô sofrendo tanto sem você aqui Ela tava gordinha, não aguentava rebolar Taguei academia pra essa mina malhar Eu tô sofrendo tanto sem você aqui Eu tô sofrendo tanto sem você aqui Eu tô sofrendo tanto sem você aqui Ela tava gordinha, não aguentava rebolar Taguei academia pra essa mina malhar Depois de tanto esforço ela ficou saradinha Deu a volta por cima, deu a volta por cima Quem antes não queria, hoje fica babando Ela tá saradinha, hoje já tá rebolando Os moleques piranessa mina Antes era gordinha, mas deu a volta por cima Os moleques piranessa mina Antes era gordinha, mas deu a volta por cima Os moleques piranessa mina Antes era gordinha, mas deu a volta por cima Os moleques piranessa mina Moleque, espira nessa mima Antes era gordinha, mas deu a volta por cima E aí meninas, vem pro meu mundo Ô cachaça, vem de mim filhos Chegou o Gleisson, R.E.F. Chegou o Gleisson, R.E.F. Vem comigo! Chegou o fim de semana, vamos encher a cara A grana tá curta, mas o litrão eu pago Cola comigo e não se desespere Aqui a gente bebe 51 em velho barreiro Ô cachaça, eu te amo, quero viver contigo Você me aproxima dos meus amigos Chegou o fim de semana, tamo colado Bora tomar álcool, bora tomar álcool Ô cachaça, eu te amo, sua danada Eu gosto também de cerveja gelada Ô cachaça, eu te amo, sua danada Ô cachaça, eu te amo, sua danada Eu gosto também de cerveja gelada Eita porra! Diz aí, quem não gosta de tomar um oi Ai que delícia! Chegou o fim de semana, vamos encher a cara A grana tá curta, mas o litrão eu pago Cola comigo e não se desespere Aqui a gente bebe 51 em velho barreiro Ô cachaça, eu te amo, quero viver contigo Você me aproxima dos meus amigos Chegou o fim de semana, tamo colado Bora tomar álcool Bora tomar álcool Ô cachaça, eu te amo, sua danada Eu gosto também de cerveja gelada Ô cachaça, eu te amo, sua danada Eu gosto também de cerveja gelada Ô cachaça, eu te amo, sua danada Eu gosto também de cerveja gelada Ô cachaça, eu te amo, sua danada Eu gosto também de cerveja gelada Arrocha, mamãe! E aí filha, não valorizou? Me perdeu, hein? Chegou o Gleisson R.E. Chegou o Gleisson R.E. Todo meu amor eu te dei E você não valorizou Me deixou sair da sua vida Agora quer que eu volto Eu sinto muito, mas vou te dizer Eu já não quero mais você Eu sofri tanto por esse amor Tudo se acabou Você me perdeu Perdeu todo o amor que eu te dei Você me perdeu Porque não valorizou Você me perdeu Perdeu todo o amor que eu te dei Você me perdeu Porque não valorizou Todo meu amor eu te dei E você não valorizou Me deixou sair da sua vida Agora quer que eu volto Eu sinto muito, mas vou te dizer Eu já não quero mais você Eu sofri tanto por esse amor Tudo se acabou Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Perdeu todo o amor que eu te dei Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Porque não valorizou Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Perdeu todo o amor que eu te dei Você me perdeu Porque não valorizou Tchau, bebê Fui embora da sua vida Flavinocds.com.net Chegou o Gleison RF Chegou Gleison RF Tenta ser homem de família Até que eu tento Mas eu não consigo Mas eu não consigo ter compromisso Pra quê? Se eu posso ir pra balada, tomar todas e curtir Tentei ser homem de família, mas não consegui Isso não é pra mim, isso não é pra mim Se na balada tem uísque, Red Bull, eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Toma Red Bull gelado, beija a boca das novinhas Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Se na balada tem uísque, Red Bull, eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Toma Red Bull gelado, beija a boca das novinhas Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Se na balada tem uísque, Red Bull, eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Tenta ser homem de família, até que eu tento Mas eu não consigo, mas eu não consigo Ter compromisso pra quê? Se eu posso ir pra balada, tomar todas e curtir Tentei ser homem de família, mas não consegui Isso não é pra mim, isso não é pra mim Se na balada tem uísque, Red Bull, eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Toma Red Bull gelado, beija a boca das novinhas Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Se na balada tem uísque, Red Bull, eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Toma Red Bull gelado, beija a boca das novinhas Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Se na balada tem uísque, Red Bull, eu vou curtir Essa vida é pra mim, essa vida é pra mim Vai não, ele não vai não Copia pra minha volta Show!